F, né, velho? F, velho. F total, velho. Tripulante, bora, ratão. Avante, velho. Avante, ratão. Velho, eu ofereci mais do que, tipo, proporcionalmente falando, mais do que até do que o da SL custou, mano. O foda é que tem campeonato, os campeonatos hoje, eles falam assim, ah, porra, faz aí a sua proposta. Aí você faz a proposta, velho. Aí ele fala, você perdeu. Foi uma proposta boa. Só não foi o suficiente, tá ligado? E aí, velho, é foda, você tem que fazer, é tipo um leilão, tipo, o cara não pode, ah, porra, você fez uma proposta, mas o cara fez ali, você não quer cobrir? Não, não tem como, velho. É osso, mano. NT, velho. Ó o Charles, ó. Ó o Charles, por que que tu para pra me olhar, Charles? Agora, velho, se o cara para pra me olhar, o ratão não gosta, velho. O ratão, ele, ele fica pá, velho. Eu odeio estar num lugar e a pessoa, ela para. Aí eu falo assim, pronto, velho. Senhores. Tá pensando se vai me matar ou não. Ah, mal, mal, desculpa, velho, vamos, pensei que tinha sido... Olha, esse mapa é God por isso, velho. Esse mapa é God por isso. Tá mutado, velho, Fampi. Eu já tenho um, eu já tenho um impostor aqui, velho. O vamp tá mutado, eu posso falar, galera? Fala. Ah, não, é o seguinte, ficou preso na elétrica, Tomahawk e Bia, o Tomahawk tá morto e a Bia sumiu, então eu já tô votando na Bia. Opa, e aí, velho vamp? Opa, tá bom. No seu tempo, hein, velho vamp? Muito obrigado. No seu tempo, velho vamp. O velho vamp tá mutado. Deixa eu falar, eu fiz a minha task na elétrica lá. Cara, o velho vamp até votou, ele não vai falar nada? Ele tá mutado aqui no task. Ele não votou não, ele não votou não. Ele votou, apareceu ali, votou. Me acusaram. Eu não sei quem votei, não sei quem votei. O que que aconteceu? Ô, VVV, não, é você que reportou, mas é que eu tô, eu não sei se você encontrou o outro corpo, mas assim, ó, o corpo do Tomahawk... Encontrou, você até encontrou do Rubi, não. É, eu não, 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 deixa eu te falar. Gente, deixa eu falar que ele me acusou, velho. Eu tava dando um showzinho, pagando sapo pro chat, eu não fiz nada, o que que aconteceu? Não, 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 Tomahawk, ô, VVV, desculpa. Você tá me acusando aqui, deixa eu falar que vocês votaram. É bug, pô, confia. Tipo, eu tava fazendo task na elétrica lá, eu, Gegêzão, tomo e tudo mais, eu terminei minhas tasks, eu saí da elétrica e fui pra direita. É isso que eu tenho pra falar. Esse mapa é full CT, mano, esse mapa é full CT, VVV. Você lembra aquela que o VVV fez em você, Galo? Não, lembra, lembra, lembra. Exatamente, a gente não pode votar. Mas o que que você fez aí, velho vampiro? Calma, velho vampiro, o que que você fez? Você reportou aí, o que que aconteceu, velho vampiro? O que que você reportou? Cara, eu não falei, Galo, acho que bugou alguma coisa. Ah, então foi isso, então você tá no corpo do Gegê. Não, é só votar na Bia, é só votar na Bia, velho vampiro. Boa, boa. Ô, Gegê, só te perguntar, qual que é o seu meta ali, de ficar ali embaixo ali da elétrica? Bugou foi tudo. É, cara, porque dessa kill é uma kill, sabe aquela kill tradicional? Então, daí fechou a porta da elétrica, é só ficar na porta que você acha uma kill ali, velho. Ah, beleza. Caralho, velho. Mano, esse mapa é full CT, é douríssimo, douríssimo pros impostores esse mapa, velho. Agora, ó, eu vou fazer minhas tasks. Caralho, maluco. Porra, começou o mapa, fecharam nós. Fecharam nós, abriu a porta, o bicho sai dali, velho. Oxe, ninguém vai acender essa luz aí. Obrigado. Aí, pronto. Pronto. Tá dando aqui que eu que chamei, mas não chamei não, viu? Não, tá dando que foi o VVV pra mim. Ah, então... E aqui tá o Gal. Quem te chamou? É fácil? Quem te chamou? Acho que foi o VVV, então. No seu tempo, velho vamp, no seu tempo, velho vamp. Você está entre nós, velho vamp? No seu tempo, não tenha pressa não, velho. Até porque quem sobrou tá vivo, né, velho? Ó, e eu tô aparecendo... No seu tempo, velho vamp. Já até votaram. Você morreu, GG? Eu não morri, eu não morri. Ué, quem reportou? Você não reportou? Parece que tá morto. É, pra mim, agora é que apareceu que eu tô morto, mas não morri, não. Tá muito bugado, velho. Cal, será que você não reportou sem querer? Passou no meu report. Não, não reportei, não. Ó, eu nem votei, eu nem votei aqui. Pra mim tá aparecendo que eu votei. Quem que votou? Caralho. Quem que votou agora? Pra mim tá aparecendo que o velho vamp. É simples, mas quem votou? Quem votou? Ninguém votou? Eu não votei. Ninguém votou? O Chard está na elétrica. O Chard está morto, velho. Por isso que ele não tá falando. Tá, mas ninguém votou. Ninguém agora votou? Eu não votei, não. Não, não, tá aparecendo que você votou pra mim. É, tá aparecendo que o Gal votou pra mim. Pra mim tá aparecendo que o VVV votou. Não, eu não votei ainda. Bora esquipar, vê se desbuga. E eu não tenho skip. Ah, não, na verdade eu votei sim. Eu esquipei essa vez, foi mal. Tá muito bugado. Aí agora pra mim tá aparecendo que o Gal ainda não votou. Que o Gal falta votar. Cara, eu vou falar. Pra mim, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ó, chamaram, tá ligado, velho? Chamaram e ninguém falou que chamou. Votaram e ninguém falou que votou. Aí o velho vamp no final falou, eu votei, eu votei. Pra mim foi o velho vamp que chamou. Ele reportou. Ele percebeu que está bugado. Ele votou. Ele não quis falar que ele votou. Ele não quis falar que ele chamou. Pra mim o velho vamp tá encrencado aí, velho. A próxima vez, se eu morrer, ou se eu ficar vivo, eu vou só no velho vamp, mano. Meu voto já é seu, velho vamp. Velho, confia, galera. Não vou confiar não, velho. Não vou. Alguém tá mentindo. Alguém te reportou. Alguém votou. E não tá falando quem é. E é o velho vamp, velho. Eu tenho certeza que isso tá acontecendo, velho. Eu tenho certeza que isso tá acontecendo, tá ligado? Você pergunta, porra, quem votou? Quem chamou? Ninguém fala, velho. É impossível. E o meu corpinho está aparentemente trocado com o do velho vamp, mano. E ele está se aproveitando desse rolê, velho. Aqui tá simples pra mim, velho. Esse rolê aqui tá, velho, tá simplão, velho. Eu vou fazer esse fio aqui, fazer isso aqui, vazar, velho. Vazar aqui. Você vai pra onde, velho vamp? Vai pra esquerda que eu vou pra direita, velho. Ai, velho. Ai, os caras apagaram a luz ainda, mano. Os caras apagaram a luz. Agora, aqui não vai ter mais o que fazer, velho. Aqui não vai ter o que fazer, não, senhores. Esse jogo aqui tá perdido, o ratão. Tá perdido. Esse jogo aqui está full perdido, velho. Full perdido. Ninguém vai fazer a luz. O cara vai ter cooldown pra matar de novo. Se já não matou, vai ter cooldown pra matar de novo, velho. Passar o velho vamp, mano. O mineiro passou o VVV na minha frente. Beleza, Nath. Você conseguiu reportar antes de mim, hein? Galera, quem que a gente tirou? O VVV tava fazendo... Quem que a gente tirou? Não, a gente não... Como assim a gente não tirou ninguém, velho? A gente tirou a Bia. A gente tirou a Bia. Quem que chamou a Calda Bia? O mineiro, não foi? Não, não, não. Infelizmente, não foi eu. Foi o GGzão. Foi o GGzão. Foi eu, não. Cara, o mineiro matou o VVV na minha frente. Nath, você deu muita sorte. Porque se você apertou o botão antes, aí fica muito parecendo que é o rei. Cara, tava eu, você e ele consertando a iluminação. Não, eu não tava. Eu cheguei lá agora e você passou ele. Não tava lá, não. Eu consertei, passei e reportei, você não viu nada. Quem tá vivo? Quem votou agora? Calma. Meu Deus, meu Deus. Acabei de votar e eu votei na minha frente. Quem que tá vivo? Porque o jogo tá muito bugado pra mim, velho. Pra mim tá, ó. Charles tá vivo. Clodovil, Nath, Charles e Mineiro estão vivos. Quem falou que foi em mim sem ser a Nath? Quem foi em mim? Clodovil. Clodovil? O Charles tá aí, Charles? Ô, Gal, eu tô morto, tá? Ó lá. Aqui pra mim ele tá... Então tem quatro vivos só. Ixa. Então é eu, Nath, Mineiro e Clodovil. Gal, você não vai lembrar de uma play que nós dois fez juntos, mano? Porque você nunca vai lembrar. Tá, mas eu lembro que é você que tava junto comigo. Nós ganhou desse jeito, mano. A pessoa reportou e falou que era eu e você acreditou em mim e votou. Acredita em mim uma vez, mano. É a Nath. Eu pedi ele de me matar e não rolou, cara. O Mineiro matou o bebê na minha frente e reportou. Até nunca falei, sou muito seu fã, Gal. Mas vota na Nath, velho. Será, mano? Cara, Gal. Por que que você foi no Clodovil? Por que que você foi no Mineiro, Clodovil? Pelo tom da voz dele. Confia, Gal. Quando a Nath falou que era ele, ele começou a já gaguejar, já começou a falar uma Que gaguejar, Clô? Boa, Gal. Salvou a nave. Se você quiser colar comigo, pode colar. Cara. Eu votei nele, mano. Jogou muito, viu? Confia, Clô. Eu votei nele, brother. Eu votei nele, mano. Eu votei nele, velho. Eu votei nele, brother. Que merda foi? É, é a mão de Deus, velho. Eu vou confiar que é a mão de Deus, tá ligado? Cara, não dá pro maluco matar dois, saca? O Clodovil, a Nath tá junto, o Mineiro tá aqui. A Nath tá junto comigo. Mineiro chamou o botão. Apertei antes dela te matar, Gal. Como assim antes de eu matar? Ela tá correndo atrás do Gal pra matar o Gal, igual louco. Eu tava descendo. Eu desci, eu desci, o Gal foi pra direita. O Gal, você tava indo pra onde, da cafeteria? Tava indo pra, você tava me seguindo, eu fui pra baixo, aí eu fui pra direita. Aqui pra mim também, velho. Aqui também, tá muito bugado. A Nath ia matar o Gal. Porque o que que acontece? Como o Gal votou em mim, ela ia falar, vou matar o Gal que o Clodovil vai votar no Mineiro. Não, eu tava vendo se o Mineiro ia matar o Gal. Aí o Gal, eu vi que o Mineiro parou na... Não foi, cara. Pode confiar, cara. Confia, cara. Nós vai ganhar, velho. Confia, pô. Posso falar? Eu vi que o Mineiro parou na mesa de admin, aí o Gal continuou indo pra direita, aí eu desci pra terminar as minhas testes, porque eu vi que o Gal tinha se parado no Mineiro. Mineiro, me ajuda aqui, ó. A sua tela tá como, a sua tela? Fala pra mim os nomes. Primeiro de cima da esquerda. Tá você, parece que você tá morto, você tá cinza, e eu tô vivo, e sendo que eu já votei na Nath, e parece que não votou, o Clodovil tá com o microfone, parece que ele que... Na direita em cima? Isso, na direita em cima, a Nath embaixo dele, aí vem o velho Vamp, debaixo do velho Vamp, o Charles tá vivo e votou. Então. É a Nath, pô. Cara, é o Mineiro, cara. Gal, você é um dos melhores tripulantes dessa live. Quando eu vi que o Mineiro te largou, eu desci pra terminar as minhas testes. E Mineiro, eu sei que tava vindo com o Gal. Se eu fosse continuar seguindo o Gal, eu continuaria indo pra direita e junto com o Gal. Você mamou, obrigado, Gal, e Clopo, confiar em mim, porra. Ganhamos. Eu ganhei, velho, eu sou um gênio, velho. Eu sou um gênio, porra. Eu sou um gênio, porra. Eu sou um gênio, vocês... Mano, mano, obrigado, velho, a mão de Deus, eu votei em você, o jogo tá bugado, meu voto apareceu na Nath, e aí o jogo continuou, e agora eu votei no Charles, e foi na Nath, e eu pensei, velho, Deus está me guiando. Vamos fechar o jogo. Ah, velho, velho, Deus está me guiando. Nada é por acaso, brasileirinho. Nada é por acaso, velho. Nada é por acaso. Eu tinha acreditado em você, Nath, mas aí, quando o jogo bugou e o voto foi pro Mineiro, quer dizer, quando empatou, eu falei, mano, nada é por acaso, velho, alguma coisa tá errada. Não, cara, não é possível, cara. Não, cara, não é possível, cara.